Guarde isso, profético pra você, entre você e o inimigo, Deus, não importa quão perto ele esteja, ei, não tenha medo, não importa a distância entre você, o inimigo ou a luta, vai ter Deus. Você esqueceu do Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não vai cochilar, eis que não vai cochilar o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, ele é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, ele vai guardar a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, amém? É o Deus Todo-Poderoso que está com você, meu irmão. A gente lê, cita, cita a Bíblia, mas não crê, ou você acha que é uma historinha só pra você repetir como um mantra, o Salmo 91 a partir do versículo 7, mil cairão a teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os olhos verás a recompensa do ímpio, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, diz, Perseguidos, mas não desamparados, tem inimigo, tem luta, tem dia mal, tem gente que se levanta, mas você não está desamparado, entre você e a luta, entre você e a perseguição, entre você e o inimigo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para sempre.